Olá, meu bom dia! Tudo bem? Olá, crianças! Oi, pessoal! De saudade! Hoje nós estamos aqui para ensinar para vocês um bombom delicioso de leite em pó. Vamos aprender a receita? Vamos lá, Tia Carol! Vou mostrar para eles os ingredientes que nós vamos precisar. Um, dois copos de leite em pó, um copo de chocolate em pó e leite condensado. Vamos lá, professora Daniela? Vamos começar fazendo a mistura? Vamos lá! É moleza, pessoal! Nós podemos já colocar o leite em pó, colocar o leite em pó, o chocolate, o leite condensado. E é só misturar, não é, professora Daniela? Vamos fazer a mistura! O nosso delicioso bombom ficou pronto! É só apertar bastante. Se ficar mole, vocês podem colocar um pouquinho mais de leite em pó, tá bom? O que nós podemos fazer agora com o leite, professora? Ah, acho que dá para fazer uma letra, deixa eu ver, olha o número! Ah, legal! Acho que eu vou fazer a letra A do meu morro! Eu vou fazer o número 1! E eu vou fazer, sabe o quê? O animal! Eu vou fazer o animal manhoca! Olha o animal manhoca! E depois nós podemos provar que essa é desse número! Será que é gostoso? Agora nós queremos saber das crianças! O que vocês vão achar dessa deliciosa receita, crianças? Hum, ficou bom demais, hein? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar like no nosso vídeo! Tchau! 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 Obrigado.